Pergunta, você sabe quem descobriu a radioatividade e o que aconteceu com ela? Vai pensando aí que no final do vídeo eu trago a resposta. O conflito que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia pode trazer algo perigoso e sem precedentes para o nosso mundo. Isso por causa do sarcófago de Chernobyl e que ele pode causar uma catástrofe global. Ficaram curiosos? Então vem comigo que eu vou te contar o que está acontecendo. Eu sou o Marcelo e você está no DeTudo, seu canal de curiosidades, teorias, notícias e ciência. Se você não está inscrito aqui ainda, já clica nesse botãozinho vermelho que está aqui embaixo para dar aquela força para o canal, para ajudar o canal a crescer. E não esquece de acionar o sino de notificações para não perder nenhum dos vídeos, beleza? Então bora que é uma notícia preocupante. O perigo do sarcófago de Chernobyl para o planeta Terra. O acidente de Chernobyl aconteceu no dia 26 de abril de 1986 e foi o maior acidente nuclear da história. Essa tragédia ocorreu na usina Vladimir Lenin, localizada na cidade de Pripyat, em Chernobyl, na extinta União Soviética, atual território ucraniano. Matou milhares de pessoas e lançou muito material radioativo na atmosfera terrestre. Agora, com o conflito que ocorre na região, o perigo voltou e isso pode ser nocivo para todo o mundo. Com uma contaminação sem precedentes, o que pode acabar até mesmo com a humanidade. Pois, sobre a usina existe uma estrutura construída em concreto para conter a radiação. E é aí que mora o perigo, pois, como sabemos, em um conflito tudo pode acontecer. A estrutura é conhecida como o sarcófago de Chernobyl e é uma enorme cobertura de concreto em torno da unidade do reator nuclear 4 e foi projetada para deter a liberação da radiação para a atmosfera após o acidente de 1986. Ela está dentro de uma grande área restrita, conhecida como zona de exclusão de Chernobyl. O sarcófago contém em seu interior cerca de 200 toneladas de cúrio radioativo, 30 toneladas de pó altamente contaminados e 16 toneladas de urânio e plutônio. E hoje os especialistas acreditam que é quase impossível reparar o sarcófago caso ocorra um novo acidente. Pois, os níveis de radiação dentro da estrutura foram estimados em algo superior a 10 mil R por hora. Para se ter um parâmetro, a radiação normal de uma cidade é de cerca de 20 a 50 micro R por hora. E apesar do cuidado com o sarcófago, onde ele vem sendo monitorado e feito pequenos reparos ao longo dos anos, em caso de um novo acidente, com um míssel, por exemplo, existe a possibilidade de uma grande tragédia ocorrer. E quando eu falo de uma grande tragédia, me refiro a uma contaminação massiva da nossa atmosfera, onde os efeitos podem ser devastadores, tanto para a vida humana como para a sustentabilidade do planeta. Só para se ter uma ideia, em 1986, no ano do acidente, o vento carregou um material radioativo pelo mundo, onde foram identificados altos níveis de radiação em locais como a Polônia, a Áustria, a Suécia, a Bielorrússia e até em locais mais distantes, como o Reino Unido, Estados Unidos e até mesmo no Canadá. E na minha opinião, o que está acontecendo hoje na Ucrânia é extremamente perigoso e preocupante e pode afetar todo o nosso mundo, em um piscar de olhos. Então vamos torcer para que tudo se resolva e que esse conflito termine o mais rápido possível. Bom, respondendo a primeira pergunta, quem descobriu a radioatividade foi a física Mary Currie, em 1911, e ela morreu devido à contaminação, pois ela levava consigo o tempo todo uma amostra da sua descoberta. Outro fato interessante é que o diário particular da cientista é altamente radioativo até hoje. E você, o que acha disso? Sabia que estávamos em perigo? Acha que esse conflito vai passar? Você sabia que o diário de Mary Currie vai ficar isolado em caixas de chumbo por cerca de 1500 anos? Bom, deixa a sua opinião aqui nos comentários que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado, espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, eu fui! Um grande abraço, eu fui!